Oi gente, ele é tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro Rose Madder do Stephen King que faz parte do meu projeto de ler todos os romances do Stephen King em ordem cronológica e esse livro vai contar a história da Rose, ele tem partes muito pesadas e já começa no prólogo que é o momento em que ela sofre um aborto após ser espancada pelo marido porque ela estava lendo em casa um livro que ele não gostou por motivos muito fúteis ele espanca a mulher e não só isso, ele tem vários outros tipos de tortura que o Stephen King aqui descreve com bastante detalhes inclusive o que a Rose está sentindo, o que o Norman está sentindo, que é o marido dela no caso então assim, caso você tenha algum problema com cenas muito fortes, leia devagar porque mesmo assim eu ainda incentivo você a ler porque esse livro vai fazer a gente pensar muito sobre a situação das mulheres como a Rose, por exemplo aqui pode ser um extremo total, mas a gente vê muita coisa que acontece com até pessoas que de repente estão do nosso lado e que não tem coragem de fazer nenhum tipo de denúncia para piorar talvez aqui a história, o Norman, o marido da Rose, que bate nela constantemente ele é policial, né? e ele leva policiais aí para a casa da Rose e são todos policiais que eu diria não exemplos de policiais, né? eu acredito que nem todos sejam assim mas no caso aqui são policiais que agem com extrema violência tanto no trabalho quanto na vida pessoal então a Rose, ela já sente que ela não vai ter nenhum amparo que ela não vai conseguir pedir ajuda para ninguém porque se afinal a gente não pode pedir ajuda para a polícia a gente vai pedir ajuda para quem? ela já parte desse pressuposto ela está casada há 14 anos com o Norman mesmo depois desse episódio do aborto ela ainda continua casada com ele e aí vem toda aquela questão de como a mente da mulher é coagida a ponto dela não se sentir assim ela não ter coragem de abandonar o cara que faz tudo isso com ela porque é muito medo, muita opressão a gente já consegue perceber como a mente do agressor age no caso, né? na mente da Rose e aí tem muita dó de forma nenhuma me sentir revoltada pelos 14 anos que ela passou com o Norman muito pelo contrário, assim, eu achei que realmente é muito plausível de acontecer e eu sei que acontece muito porém aqui, eu acho que tem muito espaço para essa discussão mas aqui a Rose vai conseguir se superar, enfim então a gente vai ter essa mulher, a Rose que está num relacionamento abusivo e aí de repente dá um estalo na vida dela e ela decide abandonar o marido e é do nada ela vê uma gotinha de sangue ali no travesseiro que ela acabou de arrumar da cama ela já pensa nossa, eu vou ter que trocar todos os lençóis se eu virar a fronha ele já vai me achar uma preguiçosa então é um domínio da mente em tudo dela limpar ali os lençóis da forma que ele acha melhor dela organizar toda a casa ela é uma dona de casa que tem assim ah, de terça-feira eu não vou no mercado de quarta-feira eu troco os lençóis de quinta-feira eu esfrego todos os banheiros sabe, enfim então assim, o domínio do marido vem em tudo todas as coisas que a mulher faz inclusive quando ele não está ele liga para casa constantemente para checar se a mulher está ali ou se ela está fazendo as tarefas de acordo com o que ele mandou então é um tipo de domínio realmente total não só assim, a hora que ele chega em casa sabe, a forma como o Stephen King escreveu isso é demais assim enfim, ela decide ir embora porque ela percebe que um dia ela pode morrer né, finalmente um dia ela percebe que vai chegar o momento em que o Norman vai perder a mão e ao invés de só dar uma espancada nela ela vai acabar matando sendo que sim, ela já ficou inconsciente ela já sofre com muitas dores internas né, então ela agora de repente do nada ela, putz, vou fugir e ela foge da casa dela com nada uma bolsa e encontra um lugar acolhedor para ela ali que é o Filhas e Irmãs que é uma casa mesmo para proteger as mulheres para dar orientações para elas retomarem suas vidas individualmente né, então ali ela conhece muitas mulheres a história assim, parecidíssima com a vida dela e aí a gente tem mulheres de todas as idades né, desde as mais jovens até as mais velhas é uma situação bem interessante que o Stephen King vai expor aí que não tem idade, raça, cor e enfim todas as mulheres infelizmente podem sofrer com isso ao mesmo tempo que também todas podem recorrer a uma ajuda especificamente aqui ela conseguiu achar essa instituição que está dando uma força para ela e é claro que a gente vai ter o elemento sobrenatural do Stephen King que é um quadro acredito que não seja um spoiler né porque nas outras capas do livro a gente tem um quadro né aqui na frente e esse quadro ele é achado assim pela Rose quando ela vai numa casa de penhores e ela ah, quero saber, vou só dar uma avaliada aqui na minha aliança para ver se pelo menos isso ele né de repente ele sempre fala que gastou um dinheiro comigo sei lá, só por uma questão de curiosidade e o anel não vale praticamente nada então lá, que surpresa né o cara que vivia aí me como é que chama? vivia me prometendo várias coisas comprou praticamente um anel assim de brinquedo para o nosso casamento e aí ela se sente atraída por um quadro que tem nessa casa aí e é um quadro que chama muito atenção porque tem uma mulher olhando numa colina e tem algumas ruínas e tal então vocês já podem imaginar né ela pega esse quadro e aí surge o elemento surreal que é ela interagir com o quadro e tem uma história assim muito rápida achei que acontece nessa interação e depois na volta quando o Norman aparece porque é claro que o Norman vai encontrar a Rose né senão não teria livro não é mesmo e assim, esse livro como eu disse ele é muito cru, muito violento tem muito sangue muita descrição de tortura coisas que o Norman fazer com ela tipo pegar um lápis muito apontado e ficar furando ela do nada sabe? tem toda a parte também de trauma do Norman da infância dele mas também são pinceladas muito rápidas que não justificam os atos dele mas que faz com que também a gente pense no outro lado né, claro tem esse elemento cru de toda violência como eu disse se você tem problemas com aborto violência da mulher tortura então leia bem lentamente né apesar que a gente começa a ler aqui e a gente começa a ficar num ritmo frenético principalmente depois que a Rose consegue escapar e tal e ela tem uma outra vida achei muito interessante essa retomada da vida dela com toda a cautela do mundo e a narrativa de certo ponto começa a ser intercalada com os pensamentos do Norman e o que está acontecendo ali na vida da Rose e a gente vê que o Norman assim, além da violência a gente vai ver muito preconceito sabe? e muitas ideias assim a gente, não, não, não o cara é muito louco cara ele é muito louco e muito preconceituoso ao extremo e ele toma atitudes e não está nem aí não só os nomes pejorativos que ele usa mas toda a lógica que ele faz na cabeça dele para justificar tudo aquilo que ele está falando e fazendo então esse e apesar de tudo ele é um policial astuto né porque ele se disfarça ele conseguiu ali na cidade dele uma premiação X então ele é um um cara digamos inteligente porém ele é totalmente doido e realmente ele é coerente na loucura dele né pode-se dizer assim enquanto a Rose está tentando sobreviver e está ali seguindo né a gente vê que ela está ela está dando passos pequenos porém com muita ajuda com muita orientação isso é bem legal porque acaba talvez incentivando ali né mulheres que estejam numa situação parecida aqui a gente ainda tem alguns trechinhos que fazem alusões ali a torre negra né a série enfim as terras devastadas e tudo tem aqui uma parte que um das personagens esteve ali na cidade de Lude devastada que é o que a gente vê numa das passagens de todo o grupinho ali da torre negra que eu acho bem interessante eu acho que está no quarto ou quinto e aí aqui a gente tem uma das explicações para o K né porque a Rose ele acaba encontrando nessa parte sobrenatural o seu K então é muito interessante como a Stephen King coloca devemos sentar na beira da estrada ou numa cadeira de balança perto da cama lamentando o nosso destino devemos nos enfurecer contra o K não pois o K é a roda que move o mundo e o homem ou a mulher que se enfurece contra ele será esmagado por seu aro então a gente tem algumas definições da torre negra mas como eu sempre digo não é necessário ler a torre negra é só que eu me sinto muito lisonjeada pelo Stephen King fazer esse tipo de conversa é quase como se fosse uma gratificação por a gente acompanhar o trabalho dele sabe assim como eu sinto quando nos prefácios pós-fácios que ele faz e nas introduções que ele coloca principalmente nos livros da torre negra ele faz umas introduções muito legais que faz a gente meio que se sentir incluso em toda a narrativa que ele escreve enfim eu gosto desse tipo de coisa dessas relações entre livros inclusive aqui também tem uma foto da Susan Day que aparece pra quem se lembra a Susan Day é aquela mulher pró-aborto do livro Insônia né que foi lá fazer o discurso em Derry e tal que é uma mulher que também pregava a independência das mulheres porém na forma de aborto da mulher poder escolher se vai abortar ou não não importa o motivo ali pelo qual ela gerou essa criança então eu acho que nesse momento Stephen King também ele tava num momento bem cru se eu não me engano bem assim nessa fase assim sabe violenta e tal se eu não me engano nessa época ele começou a escrever aqueles livros de Batman ou tava ali em um deles que na minha opinião são os livros mais violentos que ele escreveu né que ele escrevia que o próximo livro vai ser A Espera de um Milagre eu não estou com ele aqui mas na verdade foi um livro que saiu como Green Mile né que é o Corredor da Morte pra gente seria que o Corredor da Morte nos Estados Unidos se não me engano era verde por isso que se chamava Green Mile era isso? não lembro mas foi uma série de livros que Stephen King escreveu sobre o Corredor da Morte sobre na verdade algo que acontece no Corredor da Morte e no fim virou um livro inteiro chamado A Espera de um Milagre que temos aí o filme também que é maravilhoso com o Tom Hanks todos os atores são maravilhosos é um filme assim muito bom em todos os aspectos tanto de atores quanto da direção da fotografia enfim sou muito fã do filme também é isso então gente eu gostei muitíssimo desse livro apesar de toda a carga de violência que ele tem e medo também eu acho que é um livro que precisa ser lido também não só pela história em si tem o lado sobrenatural óbvio que estamos aí com o Stephen King mas tem esse lado da violência doméstica o que me faz sempre, sempre, sempre lembrar de que o Stephen King sempre diz que escreve sobre os medos dele e ele a mãe dele foi abandonada ali quando ele tinha dois anos pelo pai e eu não sei se de repente o que me me comove mais é que de repente ele escreveu pensando será isso que a mãe dele sofria ou poderia ter sofrido tanto que no Dolores Claiborne eu às vezes penso que de repente ele imaginou que seria uma vingança contra o pai dele quando o cara cai no poço lá eu fico mais comovida com a leitura do livro em pensar que alguém também tinha esse medo o Stephen King teve uma história de vida não que tenha traumatizado totalmente a vida dele mas se ele escreve sobre os medos esse era um dos medos dele que o pai dele fosse desse jeito ou que se o pai tivesse continuado com a mãe será que seria assim será que ele seria esse filho abortado enfim sei lá viajei nas ideias mas é isso que eu pensei e é isso então gente espero que vocês tenham gostado se inscrevam no meu canal dê um curtir esse é um projeto de leitura de todos os romances em ordem cronológica o próximo como eu disse a espera de um milagre e tá chegando assim nos livros que eu não li por exemplo o bag of bones eu acho que ainda tem mais dois livros até chegar nele mas rose madder já tinha lido insônia já tinha lido apesar de eu não ter lembrado tanto porque faz muito tempo que eu já li porém a espera de um milagre eu já li também desespero eu já li também se eu não me engano só depois desses dois livros que eu vou ler um inédito totalmente que vai ser o bag of bones que eu acho que tem a ver com a mulher dele enfim é isso então gente espero que vocês tenham gostado se inscreva no meu canal dê um curtir e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo